Bom dia, Leste e Nordeste, meninas! Salve o som! Na hora do almoço ou na hora do regime, como queira, né? Segunda, tira o pé! Tá chegando na hora boa pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral, a partir de agora você já sabe, Jequitioi, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação tem aqui notícia atualizada e tem entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira, a TV Leste, vem, 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 ó! Balanço Geral, com o Nicomédio Cilícius. Comigo, comigo, muito obrigado, Massuno, comigo aqui e você aí, inaugurando mais uma semana de informação, de entretenimento, de bênçãos de Deus sobre nós, né, família? Não me abandone, vem comigo! Segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2023 e o BG já está no ar! Essas imagens ao vivo aí da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, ó! Aí, rapaz, panorâmica de GV, né? É uma panorâmica de GV! Que sol é esse desse fim de semana, Lamonier? Você de casa, pelo amor de Deus, me manda uma mensagem aí no WhatsApp nosso, será que só eu que senti calor esse fim de semana, gente? Ah, o Paulo Gabigol só postou foto na piscina! É? Não, ele é chique, eu não, fiquei dentro de casa, é! Mas aqui, olha o sol rachando aí, ó! E tá cinzento, viu, menino? Nossa, meu Deus do céu! Tem imagens também da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, aqui na Vila Rica, em perspectiva, mostrando a Vila Bretas, que eu tô falando, o sol, ó lá! Ó lá! Tá rachando aos raios solares lá, daqui eu os vejo! 37 graus de temperatura! Pensa lá! Hein, Lamonier? É, você agradece a Deus que você trabalha no estúdio, tá, Lamonier? Vai pensando as pessoas que trabalham no sol quente aí, ó! Umidade relativa do ar varia entre 44 e 97 por cento! Vem comigo que tem informação no ar! É, e como sempre, o balaio tá cheio, ainda mais dia de segunda, né?